Senhor presidente, senhores vereadores, a plateia que nos assiste, aos colaboradores da casa, à imprensa, é muito me alegra ver o pessoal que ajuda as pernas dos outros estarem aqui hoje. Parabéns a todos. Eu, como trabalho com educação especial, fico muito feliz em vê-los aqui. Então, eu trago boas notícias no decorrer da primeira semana legislativa. Na oportunidade, semana passada, eu falei sobre o Lar Sagrada Família, que a gente tinha uma demanda e a gente fez um requerimento e mandou para o Executivo. O secretário adjunto da Secretaria do Desenvolvimento Social me recebeu, na quinta-feira passada, no gabinete dele, para atender as demandas sociais da cidade e algumas coisas que ele pudesse colaborar. E ele falou que teria uma conversa e uma reunião e me convidou para estar presente na sede do governo, que é na Rede Laço, com a primeira-dama, Kézia. E aí a gente esteve lá, eu levei a demanda do Lar Sagrada Família, ela se interessou muito pela causa que tem o Lar, pela demanda que atende e pelo trabalho que é feito. E ela, carinhosamente, não deixou nada acordado, nem prometido, mas vai tentar um acordo com o governo para que eles façam um convênio também com o Lar e façam algum repasse mensal ou anual para o Lar. Eu, como não sou uma pessoa de esperar muito pelo requerimento, eu consegui um horário com o nosso prefeito hoje à tarde. Mas, antes, eu vou falar um pouquinho sobre a Rede Laço. Não sei se vocês conhecem, é um projeto do governo e a diretora da Unifeb esteve presente, firmando uma parceria com a Rede Laço, que eu vou falar um pouco sobre, que ela é uma rede solidária, virtual, criada para conectar voluntários com entidades públicas e privadas sem fins lucrativos. Então, a Unifeb, se pronto atender, vai fazer essas capacitações, que capacita pessoas a conseguirem captar recursos para entidades. Então, é bem interessante as entidades da cidade, e aí eles mandam os editais para conseguir essas emendas para as entidades. E muito bem atendidos, junto com o secretário adjunto, a primeira-dama é a presidente, e o Daniel Neto Cândido é o vice-presidente da Rede Laço, e eles desenvolvem um trabalho fantástico. Então, a gente vê eles trabalhando. E, na oportunidade de hoje, que eu já estou querendo dar a notícia, eu estive com o prefeito, falando sobre o requerimento que os demais colegas aceitaram, e que a gente precisava de um aumentozinho, que está defasado, que o LAR faz esse trabalho maravilhoso, e ele, de pronto, atendeu e deixou firmado que o aumento do repasse será dado. Então, ele vai cumprir o que está sendo defasado com o LAR. Então, eu venho agradecer ao governo municipal, a ele por ter me atendido, e os colegas que mandaram comigo o requerimento. Concedo a parte, vereador. Parabéns, Juliana. Com certeza, isso vai ser um legado que você deixa para essas crianças e para a sociedade. A gente vê a dificuldade que hoje uma entidade tem para se manter. E você passasse aqui a dificuldade do LAR Menino Deus, que cuida de crianças, e até o Menino Deus, não, não, Sagrada Família. E até o presidente falou, muitas vezes se gasta 70 mil com albergue, alguma coisa assim, e para um LAR desse se gasta tão pouco. Então, parabéns, parabéns. Esse é o verdadeiro papel que a gente tem que fazer, é trazer o bem-estar para a população e para a comunidade. Parabéns. Obrigada, vereador. Eu fiz uma promessa de campanha, a gente não promete, que eu seria a voz da comunidade na Câmara. E quem sou eu para não pedir pelas crianças? Então, eu vou continuar trabalhando, com certeza. E, assim que eu tiver uma posição do governo, também eu trago, porque eu acho que o poder municipal e o estadual têm que trabalhar juntos. Então, eu acho que o LAR só tende a ganhar a população e, principalmente, as pessoas que vivem em vulnerabilidade sendo crianças. Então, era isso. Obrigada. 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 Obrigado.